Oi, moçada, gente querida, gente amiga desse imenso Brasil, como sempre, gente, tamo vindo, caminhando, rastejando, o que vale é a má intenção. Tô levando mais porrada do que o Maurício Chogun Rula, só anda dando pancada. Mas o que vale é a má intenção, o importante é que nós estamos dentro. Moçada, dando continuidade a esses encontros de música aplicada, eu tô muito feliz com a recepção das pessoas, sabe? Aqui na minha rua muita gente tem dado notícia, sabe? Todas as duas pessoas que me cumprimentaram, muito obrigado. A gente brinca muito, gente, mas as pessoas têm me recebido muito bem, sabe? Têm me mandado e-mail, têm dado sugestões e eu tô muito feliz com isso. Tô muito alegre. Quero agradecer e dizer pra você que o que puder a gente vai, com fé em Deus, em nome de Jesus, tá batalhando pra conseguir. E agora, em outubro, vai chegar o nosso primeiro DVD. Tá demorando um pouquinho, tá dando um pouco de trabalho, tem pessoas me ajudando, mas com fé em Deus a gente vai fazer um trabalhinho bacana, um trabalhinho singelo, a um precinho que possa agradar todo mundo. E lembrando mais uma vez, vou fazer ele nesse esquema, porque justamente pra que você veja que eu tô precisando mais de ajuda do que propriamente vender DVD. Tá, gente? que Deus te abençoe, treine, revise, porque a minha intenção é poder divulgar aquilo que eu não tive gente pra divulgar, né? Passar brasilidade, música raiz, consonantemente a música caipira, né? Moçada, hoje nós vamos trabalhar uma melodia, eu até fiz aqui umas seleções pra gente trabalhar, essa música eu não toco ela em Ré, toco ela em Mi. Mas eu quero fazer uma homenagem a um grande mestre, nosso mestre Zé López, e tocar essa moda dele. É um Cateretê, tá? Você já conhece a batida do Cateretê. Nós vamos trabalhar essa música hoje. Então, a altura dela é Ré Maior. Quer ver, ó? O galo cantou na colina, o galo morrer, o galo, o galo, o galo, o galo, o galo, se fosse a limia. O galo cantou na colina, e a faça um galo. O galo canteu na colina, altura. Por consequência, eu fui pra primeira, né? Mas o importante é que você tenha a noção da altura. Nós vamos trabalhar com ela no Ré. Você vai pegar a escala de Dó, Dó, Ré. Você acha o tom e você vai começar a cantar, tá? A introdução dessa música. A progressão dela. A progressão dela. A melodia da parte cantada. Os acordes, gente, você vai pegar para essa música o acorde de Ré maior. O acorde de Lá com sétima. O acorde de Ré com sétima. O acorde de Sol. E acho que é só isso. O ritmo, você já viu a outra aula, o KTDT. Revise que é para a gente poder ganhar tempo. A progressão harmônica eu já te mostrei. O primeiro verso. Vamos na introdução da moda. Você vai começar aqui no dueto de Ré maior. Dueto de Si, dueto de Lá e por aí vai contando que minha cabeça não anda boa. Ré. 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 Você vai vir para cá, ó. Vou fechar no Ré em cima aqui, ó. Então, não tem muito mistério não, gente. A introdução tocada no teto normal, você tem aqui, ó. Na introdução, no caso, a gente entra na segunda aqui, ó. Algumas músicas têm essa particularidade. E você, em vez de entrar no Ré, tá depois e no Ré, tá na segunda. Já te mostrei a introdução e a progressão harmônica. Vamos fazer devagarinho a primeira parte da música para você entender, como a gente fez nas outras. Na segunda. Ó. Ó. O galo cantou na colina e a saudade bateu no meu peito. Me lembrei da morena bonita, de um amor que hoje está desfeito. Ó. Já faz tempo que ela acorda aqui, me trocou por um amor fingido. Quando o galo da colina canta, me sai da garganta, a garganta é um suspiro, um suspiro do rito. Onde há muita mulher que eu amo, só. É com sério. Se eu pudesse, eu seguia seus passos. Se eu pudesse, um instante voar. E aonde ela está, pra cair os seus braços. Então, moçada, troca de acordes. Vocês viram que eu estou tocando devagar pra você pegar e que eu diminuí o andamento. A velocidade da música. Como eu disse pra vocês, tudo vai se repetir. Se eu cantar. Ouro que fugiu do laço, tá debaixo da rosê. Nem fugiu de carripet, foi tomar com maioneta. Nada nunca pula enxata, nem pegava na caneta. Nem tinha mão, tinha pinta, foi parar na picareta. Parou. A coisa tá de fundo. A coisa da ver. Não, não, é pra frente que você conhece. Então, troca de acorde, treinamento, vai se repetir. Você fez a introdução. Doidinho pra eu pegar, né? É. Ó. Ó a jogadinha, ó. Puxou. Ó só. Bateu com o C, ó. Ó. É a introdução da música. Então, tudo vai se repetir. Introdução, ritmo, mais harmonia, progressão harmônica. Não importa se você tá no pagode, se você tá no batuque. Vem, me chamando. Vem, me chamando. Vem, me chamando. Vem, me chamando de baguio. Vem, patria da minha vida. Pois falando, você é o meu dedinho. Eu posso ver o meu dedinho. Isso você tá na queira humana. Desdormente e nunca tira Minha gagem não cansa Em um delvulé independente Introdução, ritmo, melodia, introdução Vai sempre repetir Então você se tocando nesses tópicos Você se tocando nessa mecânica, nessa dinâmica Você vai repetir várias e várias músicas Toda música tem uma introdução, uma progressão harmônica Um canto, parte A, parte B, parte C Tudo isso, aí até a moda de viola Voltando pra música, vamos executar ela inteira agora Tá no tempo normal, com divisão A gente trupica, a gente erra, a gente fala uma potoca Mas porque é que nós estamos em casa, cara? Você tá na minha, eu tô na sua, compreendeu? Então nós estamos aqui pra treinar Então você começando aqui da onde eu já falei pra você começar Progressão harmônica vai mudar conforme a altura Então o acorde Os acordes pra mim não são os acordes pra Ré E Sol Nós vamos estudar os acordes Vamos estudar as progressões separadinhas Pra você ter mastigado Quero ver, bicho, tu chegar lá na escola de música Quando o professor Quando o professor te ver tocando uns negócios diferentes Olha bem pra cara dele Vai olhar assim, se ele for gente boa Ele vai perguntar onde você aprendeu E... Mas independente de você falar onde Olha a cara dele Eu lembro uma vez que eu aprendi Menino da Porteira E o Cassiano não botava muita fé Que eu ia seguir nisso Até porque eu não tenho muito talento Mas um dia Eu tinha aprendido Menino da Porteira Ele olhou assim Aí depois Ele me viu tocando É uma referência Ele também toca muita viola E outros instrumentos também Mas o cara olhou O cara que entende Olhou e não te xingou, bicho Já tem uma grande vontade A seu favor Então treina Retreina Veja Uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes Tá? Vamos lá A Paula não ficar cumprida Começando no Ré O galo cantou na colina E a saudade bateu no meu pé Lembrei da morena bonita É um amor que hoje na desveio Já faz tempo que ela foi daqui Me trocou por um amor fingido Quando o galo da colina canta Ela me... Cai na garganta Um suspiro do rio Onde anda a mulher que eu amo Se eu soubesse Eu seguia seus passos Se eu pudesse um instante voar E aonde ela está Vai cair no seu trago Eu me lembro dos momentos felizes Que eu passei bem junto com ela Foram dias que já mais me esqueço Ela está bonita Ela está bonita por ela Como tudo que é pouco, cura pouco Nosso amor ainda nem existe Eu não sei se ela está sorrindo Eu só sei que sentindo Eu estou muito triste Onde anda a mulher que eu amo Se eu soubesse Se eu soubesse Eu seguia seus passos Eu pudesse um instante voar Onde ela está Vai cair no seu braço Outro alerta que eu quero te dar Isso aqui não é aula de canto A minha voz é mais um pouquinho para a segunda Porque eu não tenho muito grava Canto, cara Não deixe ninguém falar que você não sabe cantar Porque canto É aquilo que eu falei Numa das aulas passadas É vivência Você tem que aprender O que é primeiro Aprender o que é segundo Desenvolver a noção Depois você começa a cantar Você vai firmar Você vai treinar Vem vira carreirinho, cara De uma hora para a outra Vem, vai ter a segunda do Belmont De uma hora para a outra Ninguém vira Silveira De uma hora para a outra Então isso é treino Eu não sou o grande cantador Tem alguma noção Por que mexe nisso Agora se eu viver Se eu estudar o Belmont Certo? Essa moda Ela é uma moda boa de você treinar Pelo grau de dificuldade dela Tem umas passagenzinhas E aqui quando nós entramos aqui Nós entramos na segunda Na terceira Nesse tom E quando você vai cantar em Sol Esse acorde É segunda de Sol Comprei um caco chapéu Comprei um caco chapéu E uma balão na cifra E foi xinguiu do branco Pra minha vez Estre-se Estrela É segunda E o dom está no Sol Quando o tom for Sol A altura for Sol Sol Vou começar a cantar daqui Agora aqui o Sol não é terceiro, ele é primeira Então por consequência A terceira dele é Dó Quando a primeira é Dó, a segunda é Sol Essas familiaridades você vai pegar quando nós chegarmos na aula de progressão harmônica As básicas Você vai treinar essas progressões Primeiro vai decorar Depois você vai familiarizar Quando você familiarizar, você vai... Aquilo é aquilo Aquilo é... Ah, tá Mais pra frente, quando a gente for entrar em tons Outro tipo de tons, relativo Progressão de bemol e sustenido Sua mente vai clareando Você vai notando que o acompanhamento Vai confirmar isso que eu estou falando O acompanhamento ele faz simplesmente Ele obedece a escala Ele obedece ao que a melodia manda a ele Essas graças que a gente faz com o tom relativo De, por exemplo Dizendo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás O veio do índio de Bahia Pá, 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 pá Dá uma melodia, ó Seguiu no Mi direto Seguiu no Mi direto Só que ele pode entrar aqui, ó Vocês entendem? Isso é um tom relativo E a explicação, segundo a escala Eu não quero separar isso do material próprio Mas são escalas que se cruzam E você tem tons que podem ser usados Em referência àquele que está tocando Se estiver tocando ali, você pode usar essa outra nota Então, cara É familiarizar É estudar É mexer E ter carinho com a coisa Não tem outro mistério Muito obrigado Que Deus te abençoe Obrigado por você estar acompanhando as aulas Não repara o chapéu que eu tirei Que está bagunçado no cabelo, não Tem um alarme, xibum Tocando na hora errada aqui Mas o que vale É a melhor desintenção Que Deus abençoe Fica com Deus Vamos acompanhar o nosso curso aí Tá? Só Deus, gente Pra te recompensar Só Deus pra te abençoar Fica com Jesus Muito obrigado E vai acompanhando o nosso trabalho E vai acompanhando o nosso trabalho E vai acompanhando o nosso trabalho